Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo para vocês de Rocket League. E, gurizada, hoje estou aqui com o Paladin, mano, talvez seja o carro mais esquecido aí do jogo, o pior carro para muita gente, né? Tipo, não existe essa história de pior carro, mas acho que a maioria das pessoas não se dá bem com esse carrinho, né? Então eu trouxe ele aqui no vídeo de hoje para jogar ranqueado, mano. Então vamos arriscar aqui jogar ranqueado com esse carrinho ou só vamos, mano? Vamos 3-3 solo, obviamente, né? Então é isso aí, porque aqui as partidinhas, quando o cara regar, já já eu volto, mano. Ou não, é. Ou não. É, não caiu todos de console, caiu metade console e metade PC, mano. Só vamos. Vamos lá, meu ping é o único alto, né? Porque achou na gringa, obviamente. Segurador da América do Sul, jamais que vai achar 1-3-3 solo. É um modo... Aí... Beleza, tiramos aqui. Mano, para falar a verdade, tipo, eu nem treinei em partida com o Paladin antes de vir gravar aqui. Tipo, eu só treinei no free training lá, né? Free play. E só foi, né? Vamos jogar ranqueado. Não tem essa, que é a minha. Alguém busca o Dunk? Alguém, alguém? Ah... Vai, meu teammate. Ah, não. O cara tava longe. Nossa, mano, um travessão. Que azar, mano. Que azar. Esse é um carro muito... Boa. Muito largo, né? Ele é muito baixinho, mas também muito largo. Eita, carlinha. Largo não, digamos que ele é comprido, né? Largo seria... Ah, e largo, acho que todos são na mesma largura, né? Se eu não me engano. Ah, mano. Sério, o maluco não veio em cima de mim. Sorry. O último defensor deles não veio em cima de mim. Eu achei que ele ia vir. Mas, enfim. Aê, beleza. Consegui o block. Bloquezinho. Pelo menos meu paladinho tá bonito, né? Se o carro já não é tão bonito assim, pelo menos ele tá com uma chakra preta. Vai, teammate. Faz aquele redirect. Que passe, teammate. Que passe, meu garoto. Great pass. Great pass, mano. Olha a tabelinha. Um, dois aqui, ó. Um, dois e o futsal, mano. Tei, tei. Ô, louco. Ô, louco, mano. Deixa que eu vou na bola. Testar o kickoff aqui com o paladinho. Só vamos. Ó, o kickoff tá... Tá normal, né? Nunca fui bom no kickoff mesmo. Ah, mano. Achei que ia bater no teto, véi. Nossa. Por pouco não entregou. Meu amigo. Meu amigo. E tô com o alfabushi. Alfabushi, chakra preta e hitwave aqui no meu paladinho pra ficar bonitinho. Nossa. Ué, que lag assim. Achei que ia bater indo pra fora e o cara salvou. Ah, não, não. Vou voltar o mais rápido possível. E vamos tentar ganhar essa partida, né? Ó, eu vou jogar duas partidas, dependendo do tempo, né? Das partidas. Então, se eu ganhar uma, já tá valendo. Ganhar uma e perder uma, fica como neutro, né? Ah, vai ser good, mano. Ah, eu vou pedir sorry aqui, mas... Sei lá. Tipo, é que eu não esperava o cara meter um pinch desse, né? Eu era o último cara lá atrás, né? Foi culpa minha, mas o cara meteu um pinch... Que meu amigo. Foi direto pro gol. Meu Deus. Vamos lá, 1x1. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui com o paladinho. Acho que eu vou. Porque eu acho que o kickoff dele é bruto, hein? É, mano. Mais ou menos. Mais ou menos. Nossa. Quase que eu já fiz gol. Esse aqui é minha meter a bicuda. Não, ok. O cara conseguiu dar o Bloxum. E vou falar a real, mano. Eu curti demais o raço do arco-íris, né? Acho que eu já falei isso, mas... É muito lindo, né? Moralzinha. Trolei. Boa. Ai. Nossa, mano. Eu achei que a bala ia subir. Boa. Tirar aqui. Deu umas trolladas aqui de leves, né? Mas acontece. Boa, teammate. Vamos pegar o Buxizinho. Ai, não. Achei que ele não ia acertar. Enquanto se joga na... Ah, que bom que eu acertei essa. Se eu não acerto... O ruim de jogar na gringa é isso. Tipo, eu tenho que meio que adiantar o movimento do cara, né? Por exemplo, se eu for fazer um Bloxum, eu tenho que pular antes do cara chutar. Mandei bala agora. Não, tipo, muito antes, mas... O cara... O cara ficou parado? O Atafraeusley. O cara tava parado, dá impressão minha. Ah, o cara ficou parado, mano. Será que ele caiu? O controle dele desconectou? Não sei, né? Não sei. O cara ficou paradinho ali. É, acho que o cara caiu. O cara deve ter caído. Vai, teammate. Vai que eu confio. Tá, o cara vai na bola. Fira. Ah, não. Meu teammate quitou. Calma. Ah, mano. Tô em dois. Meu teammate quitou da partida. Acho que ele caiu. Que eu vou? Não! Não que eu errei isso, mano. Ah, travessão, véi. Não creio. Vamos lá, mano. Vamos lá que eu confio. É eu e tu. Eu e tu. 2x3 não é tanta desvantagem assim. Tipo, 1x2 é bem... Nossa. 1x2 é bem pior do que 2x3. Ah, não, mano. Olha... Ah, aí eu trollei, né? Aí eu tô na Disney. Aí eu entrei em choque. Vai! Não, o cara tirou. Ah, essa partida acho que já era, mano. O cara caiu. Boa! Nossa, que passe, mano. Meu amigo, worth pass. Meu Deus. Que passe. Olha só, mano. Nunca desista. 2x3, mano. Olha que golaço. O cara meteu um passe. Eu finalizei bem também. E aí, mano. Ah, o cara voltou. O cara voltou, mano. Aí sim, hein. Aí eu vi virilidade. Aí sim, mano. Agora tomou... Ah, achei que o cara ia picar lá pra cima. O que? Tá. Foi culpa minha. É isso que eu tô falando, mano. Eu tentei bloquear o cara, mas tipo, ele chutou pra baixo. Eu tinha que prever muito ele. É, não é. O cara chutou, tipo, pra baixo e muito seco. Mas também não tinha ninguém lá pra defender. Mas enfim, não deixei de ser culpa minha. Eu fiz um golaço agora com o cara e... Na real foi dois golaços, né? Do meu time, um de tabelinha. E esse outro aí de passe também. Tudo jogado com passe. Acho que é o azar do maluco do meu time. Nossa, não entrou. Ah, mano. O maluco do meu time saiu, a gente fez gole. Entrou, a gente tomou. Fazer aqui o dunk. Ah, não. Aí, aí. Mano, já foram os três chutes na trave. Ah. Voltar. Coloco... Tirar aqui. Tiramos o mal. Boa. Não, não, não. Nossa, quase. Boa. Nossa, mano. Calcula, mano. Mano. Muito calculado isso. Eu tentei dar o passe, mas... Na hora que eu vi o maluco vindo, eu já dei uma bicicleta pra frear. E o cara pensou que eu ia chutar e ele também passou lotado, acho. Mano, foi uma confusão só. Deixa que eu vou na bola. Porque eu tô gostando de fazer o payoff com o palad. Olha só, mano. O payoff dele é, tipo... É bom, mano. Eu gostei. Apesar de ter perdido um ali antes. É bonzinho. Vai lá, teammate. Isso aí, não erra. Se a raça ia ficar bolada. Preciso de boost, mano. Thanks. Ah, o cara bloqueou. Vai, teammate. Vai, teammate. Boa. Tá. Bola kickou. Overtime. Vamos lá, mano. Vamos lá. Ah, agora o gold kickoff, mano. O que é esse gold kickoff? Nossa, ia ficar muito rápido. Aqui, o passe, o passe. Ah, quase. Cuidado, teammate. Boa. Nossa, ele era útil, mano. Se ele erra esse block... Esse cara faz gol. Sem boost, o maluco foi pegar lá do fundo. Ai. Aqui, aqui tem boost. Aqui tem boost, sonho. Nossa, mano. Mano, que jogão. Que jogão. Ué. Ah, lagou. Ah, não. Boa. Nossa, o maluco explodiu o cara do meu time. Não sei nem como. Vai, teammate. Não. Tudo é double jump, por quê? Calma aqui, gente. Nossa, o cara faz esse gol. Mano, alguém tira isso. Acho que eu tiro, então. O cara tirou, ok. Aí, aí, azedou tudo, hein. Que? Todo mundo errou ali. Que porra foi essa? Ultimate. Nossa, tirar a bola aqui, mano. Finalmente, tirar ela um pouco aqui do... Ah, o cara foi pro lado. Tirou um pouco do sufoco. Aí, aí. Aí, o teammate faz o melhor block da vida dele. Nossa, o cara driblou eu e outro maluco também. Até que esse toquezinho foi bom. Cocterine não ia fazer isso não, hein. Nem ferrando. Nots ferrando, mano. Beleza, conseguiu o block. Vai, teammate. Chutão. Não, o cara levou a palavra chutão a sério demais. O cara picou lá na lua, mano. Você é louco. Aí, aí. Aí, adu... Gol. Nice, mano. Mano, que jogasse. Eu achei que o cara do time deles ia pegar essa bola. Que estranho. Os dois estavam juntos parecendo isso aí. O cara... Nossa, o cara tá atrás da bola. What the... Frelzen. Mano, que partida. Que partidaça, mano. Eu até fiquei de MVP. Gostei uma dessa partida. Ó, mano. O Paladin não é tão ruim assim não, hein. É o carro esquecido, né. É o pior carro do jogo pra muita gente. Mas, sei lá. Alguém aqui. Minhas flowers. Capitã Hatch. Aí sim, hein. Aí sim. Os dois caras do meu time eram diamantes. O do outro time não sei. Os caras quitaram. Mas, enfim, mano. Ó, que partida da hora, mano. Já ganhei uma com o Paladin. Já tô feliz, mano. Tô feliz em ganhar uma partida com esse carro. Até que joguei bem, mano. Enfim, vou procurar aqui a próxima partida. Ó, essa. Essa foi tensa, hein. Dois minutos de overtime. Acho que foi. 3x3. Se é louco. O cara do meu time chegou a quitar e depois ele voltou, mano. Que partida. Bom, já já eu volto. Region, né. Aquele mapinha que a gente respeita. Tá na... Tá na... De noite, né. Tá de noite, são... Nossa, o que que foi isso? Não, do dan. O cara fez o dan. Ah, entrolei. Boa. Nice, nice. Nossa, que agressividade, meu jovem. Que agressivo você é. Para mais... Mano. Pra que você diminuir no time, né. Já vi que essa aqui é você carregar. Não fiz nada nesse gol, mano. Vamos ver. O cara meteu o bloco da vida ali também. Boa, teammate. Boa, boa. 1x0. Só vamos. Só vamos, né. Eu não encontro... Eu quase nunca mais encontrei gente da Mercatul jogando 3x3 solo na grinha. E isso quer dizer que ninguém da Mercatul joga 3x3 solo. Porque já no servidor da Mercatul eu não encontro partida. E aqui também não tem ninguém, então... Chegou com... Ai, ai, ai. Tô louco. Ai. Boa, teammate. Ai, vou tirar aqui. Você é louco. Você é louco. Uma coisa que eu gostei desse carro é que ele parece meio levinho, né. De boa até de fazer o aéreo. Esse é mim. É, sabia que ele é aí. Nossa, o que que houve ali? Ah, não, mano. Aí. Ah, mano. Aí é isso que eu chamo de sorte, cara. Eu não sei o que aconteceu, mas a bola voa ali. Nossa, muito cagado. Meu amigo. Pegar o boost song. Pegar o boost song. Ah, filho da mãe. O passe foi bom, o passe foi bom. Pena que eu tentei pegar a bola muito na frente, né. Boost, boost. Thanks. Go. Quase. Quase. Quase o golezinho. Ah, não. Que essa bola passou. Ah. Nossa. Foi um pinch, né. Um pinch muito estranho. Muito estranho. Vai, teammate. O flick. Nossa, ia falar o dunk. Deixa. Ok, ok. Vai, teammate. Nossa. What? Buguei no cara. Que, mano. Que, mano. A bola bugou ali no maluco também. Cheio dos bugs em game. Vai. Ok. Ok. Eu não sei o que o cara fez ali. Mas foi gol, né, mano. Eu não estou fazendo muita coisa nesse jogo, não. O que o cara fez? Nossa, ele meteu o bloco do bloco, mano. Esse cara foi de lado até. Ali na bola. Foi bom. Deixa que eu vou. No gig off. No gig off. Ok. Ganhei. Ah, malandrão pegou o boost. Ai, beleza. O endo me decolou ali. Gol. Nossa, bateu na trave. Não creio. Ai. Boa. Ai. Não bugou. Ah, mano. Que merda. A bola tinha bugado no cara. Parecia que não. Oh, boa, time. Olha esse Lucas, mano. Lucas TV, mano. Aí sim. Aí sim, hein. Nossa, o maluco também. Deu azar ali o cara do time deles na hora de tirar a bolinha. O cara quitou. O cara quitou, mano. O cara do time deles quitou. Antes foi isso. Ou ele caiu, né? Que nem o cara do meu time de antes. Os caras tão falando um negócio que eu não entendi, né? Mas tudo bem. Ah, errei. Ah, errei. Errei o gol. O cara fazendo um golzinho, mano. Não fiz nada nessa partida. Quer dizer, fiz uma assistência agora. Ah. Ah. Tá. É, acho que o cara quitou. O cara não... Não caiu, não. Deixa o time... Deixa, deixa... Ah, mas de novo o Endo, mano. De novo o Endo foi na bola. Quer dizer, acho que foi o cara do time deles que tirou. Não sei dizer. Esse aqui é minha. Vai. Ah. Ah. Meu toque foi muito fraco. Tentei tocar pro... Acho que era o Lucas que tava ali. Mas... Ah. Gol. Nice, mano. O cara errou ali pra me dar o gol. Humilde, humilde. Humilde, mano. Ah, beleza. Os caras desistiram. GG. É, acho que o cara do time deles não tinha... Caído antes, não. Acho que ele desistiu mesmo. Fiquei em último agora no time. Mas tô feliz, hein? Tô feliz, mano. Duas vitórias aqui com o Paladin, mano. Você é louco. Coisa inédita aqui. Os caras também eram diamantes. Mas, mano. Foram duas boas partidas. Quer dizer, essa aqui... Mais ou menos, né? Mas a primeira... Foi uma partidaça, mano. Gostei da primeira. Principalmente aquela hora que eu saí o cara do meu time. Eu e ele contra a 3. A gente fez um golaço lá. Curti, mano. Curti. Até que jogar com o Paladin não é tão ruim assim. Como eu falei, é o pior carro do jogo pra muita gente. Porque eu acho que a maioria não se dá bem com esse carro, né? Então, talvez por isso, seja o carro mais esquecido, digamos assim. Ele é o X-Devil, né? Pouca gente usa, né? Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Jogando aqui com o Paladin. Conseguindo duas vitórias na ranking, mano. Você é louco. Enfim, galera. Se gostou, deixa aquele like. Me ajuda demais, tá ligado? E é isso, mas aquele abraço. Seja o próximo vídeo. Valeu. E eu fui.